O que é dançar a dois? É muito bom! Rompou, 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 rompou de raiva a gulica, rompou de fome, alguém mandou, mandou parar a gulica é coisa dos homens, a raiva dá pra parar pra interromper, a fome não dá pra interromper, a raiva e a fome é coisa dos homens, a fome tem que ter raiva pra interromper, a raiva e a fome de interromper, a fome é raiva é coisa dos homens, a raiva e a fome, mexendo a gulica, vai ter que roncar. O que é dançar a dois?